Música Na realidade eu usei a tribuna, o grande expediente hoje para parabenizar o Robson, a Seneago, o bairro lusitano que a gente vem sempre buscando dignidade àquela comunidade, àquele bairro e graças a Deus depois que o prefeito Roberto Naves entrou e a gente nessa casa conseguimos elevar energia e essa semana conseguimos também a água, as pessoas lá já podem buscar o rápido e está fazendo o cadastro para colocar água na sua residência que já foi, nós ligamos a semana passada o registro já fornecendo toda a água para o bairro, então graças a Deus a gente conseguimos isso aí através da agência reguladora do Robson Torres e também usei o grande expediente para falar o contrário da Equatorial colocamos aqui uma moção de apelo ao governador para trazer a operacionalidade do plantão da Equatorial para a cidade de Anápolis, para poder ser atendido toda a demanda de energia, queda de energia em tempo real são chacareiros que ontem mesmo, o Cid Recreio Presidente, uma parte de alguns chacareiros ficaram sem energia das 3 horas da manhã até 7 horas da noite, uma coisa simples então nós temos que ter sim a operacionalidade do COD, do COD na cidade de Anápolis para que esse atendimento seja feito em tempo real Música